Ela vem, ela corrigir o meu bilal E pé, e pé, e pé, e pé, e pé, e pé, cá do mal Não deixa anal, e pé, cá do mal Não deixa anal, e pé, cá do mal Não deixa anal Só que não quer dar o cozinho, então desliga, 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 desliza no bilal E pé, 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 pé, e pé, 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 Vem, vem, ela Corrigir o meu Bilal E pé, e pé, e pé, e pé, e pé Só que não quer dar o cozinho Então desliza, desliza, desliza Desliza no Bilal E pé, e pé, e pé, e pé E pé, e pé, e pé, e pé E pé, e pé, e pé, e pé E pé, e pé